Eu fiquei pensando, porque é o seguinte, eu tive alguns problemas na apresentação de trabalho com a galera lá de Nova Lima, e aí eu falei assim, não, vou conversar com a galera primeiro para ver se tem algum problema, tá? Porque se alguém não tiver com algum material para apresentar, eu vou ter que criar uma forma alternativa de fazer isso. Porque é o seguinte, não adianta eu dar o trabalho, aí eu chegar na terça-feira da semana que vem, tipo meia-noite, aí eu vi um monte de coisas, um monte de informação, ah, porque eu não tenho microfone, não tenho isso, não é aquilo. Eu preciso saber, além da Rafaela, quem mais não tem o aparelho para apresentar? Porque é o seguinte, como é que vai rolar a apresentação? E aí eu adiei, se alguém viu lá as orientações da semana, eu adiei a entrega do trabalho para a semana que vem, tá? Por quê? Porque eu não detalhei o que vocês têm que colocar no projeto de vocês. Por não ter detalhado, aí eu falei assim, não, vou conversar com eles primeiro, e aí depois eu coloco de forma detalhada lá o que vocês precisam fazer, tá? Para não apavorar ninguém, enfim. Então, as apresentações vão começar só a semana que vem, só na quarta-feira da semana que vem, tá? E aí, as instruções mais especificadas eu vou colocar na postagem para amanhã, hoje são 17, né? Vou colocar nas postagens para amanhã, dia 18, e aí vocês vão olhar direitinho. Inclusive, vou colocar lá uma opção no Conexa de tarefa, para vocês me entregarem a apresentação pelo Conexa também. Bem, não, a Rafaela perguntando aqui, não, não é para hoje, é para a semana que vem, tá? Então, já fique. Ô, Rafaela, qual é o seu tema, por favor? Coloca aqui. Oi, Amanda, bom dia. Ô, Maria Tereza, é o seguinte, então, o que vai acontecer? Todo mundo que não tem câmera, na verdade, vocês não precisam ligar a câmera, vocês só têm que compartilhar a tela, tá? E aí, você quer fazer um teste, Maria Tereza? A sua, desculpa, a sua tela está com o Teams? Você está vendo só o Teams aí na sua tela, Maria Tereza? Então, espere-me responder aqui. Você falou que travou para mim. Ô, Maria Tereza, é só ver se você consegue compartilhar a sua própria tela. Ah, espera aí. Tá rolando. Só isso. É muito esquisito eu me ver na tela. Ixi, cara, hoje o sinalzinho de desconexão aqui está aparecendo. Olha só, se caso vocês tiverem algum problema, então é o seguinte. O Manuel está aí. Deixa eu ver se ele está aqui. O Manuel não está entrando. Não estou vendo o Manuel. Gabriel, Lara e Isa também não estão aqui. Deixa eu ver quem mais... É, tá, tá lá. É um monte de tempo que eu também não falo para a Ana Luíza. Você está bem, Ana Luíza? Ana Luíza? Ô, moçada. Ah, tá aqui. Você tem microfone? Beleza, então tá bom. Então, no dia da apresentação você utiliza, tá? Manuela também... Eu não falei com a Manuela. Manuela está com microfone? Tem microfone? Todo mundo tem microfone? Manuela? 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 Manuela está aí? Quem mais? Não. Beleza, Manu. Tranquilo. O Vitor também estava com problema de microfone. Você está com microfone, Vitor? Agora? 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 Beleza. Então, tá. Então, se ninguém mais se manifestou, eu estou preso porque todos vocês têm microfone. Então, há muitos de vocês eu nunca ouvi. Peraí, o Rosa está me pedindo uma coisa aqui. Ô, Rosa, deixa eu terminar de apresentar tudo da Grécia. Aí eu coloco completo, tá? Porque senão eu dou spoiler, sei lá, enfim. Mas eu devo terminar amanhã, no máximo. Hoje, porque a gente vai entrar nos assuntos muito importantes. E aí, talvez eu não acabe hoje, mas com certeza amanhã eu termino bem. Tá? E aí amanhã vai estar lá. Então amanhã eu vou colocar... Ou seja... Até as doito horas. Eu vou colocar, então, para amanhã, as instruções específicas do trabalho. Vou colocar como tarefa para vocês me entregarem. A ordem de apresentação é aquela ordem que está lá, viu? Quer dizer, a ordem que eu coloco... Vou colocar lá nas instruções. Então vocês verifiquem, por favor. Não esqueçam de olhar. Eu não vou apresentar. Então eu nem vou entregar o trabalho, não. Vocês têm que entregar o trabalho. O trabalho tem que enviar para mim a minha apresentação. Por exemplo, se alguém for fazer para mim o link. Se alguém for fazer o PowerPoint, então manda para mim o PowerPoint. Se for fazer um e-mail, também manda um e-mail para mim. Google Slides. Enfim, você tem que mandar para mim. É quarta-feira da semana que vem. Muitos de vocês já estavam até fazendo. Muitos de vocês já estavam até fazendo. Muitos de vocês já estavam até fazendo. Muitos de gente aqui que me chamou e tal. Ah, tá. Tá, beleza. Porque, na verdade, a cronologia que eu coloquei lá, elas estão mais aproximadas, elas estão mais detalhadas. Mas, enfim, vou ver se tem uma doença mais grave, e aí eu conserro para não haver opção. Bem, então eu vou colocar as instruções, vou colocar os slides. E amanhã a gente termina a grécia. Só para vocês me entregarem. Vou ver aqui. Se vocês me entregaram. Primeira série. Que era sobre as mulheres de Atenas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui com um sinal de que a rede está com má qualidade. Ô, Amanda, eu vi que você mandou uma coisa para mim, mas não abri ainda. Ô, Lourenço, você tem microfone? Nossa, a conexão está muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Tem até gente saindo aqui. Ah, tá. Isso, isso. Eu tinha entrada e não tinha permissão. É por isso. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia. Está travando, né, Sofia? Eu estou perto. Eu estou pertinho aqui do Wi-Fi. Desde ontem a conexão aqui não está boa. Então, eu estou vendo aqui. Porque quando eu estou falando com vocês... Se tem um problema na conexão... Aparece um sinalzinho aqui de interjeição. E aí, eu estou vendo ele aqui constantemente. Ele é péssimo. Então, espera aí. Porque se continuar travando, melhorou um pouquinho agora? Sofia... Sofia falou que não está entendendo nada. Não está conseguindo me ouvir direito, nada? Absolutamente nada? Sofia? Só um momento, viu? Vou ver se pelo... Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Está dando... É... Está dando... É... Nossa, pessoal Agora estourou muito Estourou demais o fone Agora melhorou? Está estourado Espera aí, deixa eu Agora Abote mesmo, meu Deus Por favor, se você está me ouvindo Pessoal E agora? Agora vocês estão me ouvindo? Fazer uma outra coisa aqui Vocês estão me ouvindo agora? Tá Vocês estão me vendo duas vezes? Vou soltar a progressão Ou só uma vez Ah, então tá Se vocês estão me ouvindo só uma vez Então está ótimo A conexão A fala está muito Esquisita Eu estou me ouvindo assim Levemente aqui Porque eu entrei no celular também Eu estou comunicando com vocês Pelo celular E aí Então eu acho que agora A gente vai conseguir fazer alguma coisa É Um teste aqui Porque eu vou compartilhar minha tela com vocês Eu acho que agora a conexão está voltando E quando começa ruim Não tem jeito O negócio fica ruim até o final Moçada Eu coloquei aqui Eu me ouvi duas vezes Aí parece terrível Eu coloquei o trabalho do dia Dois De junho Vou ter que fazer essa Vou ter que fazer essa Ixx Ixxx Ixx 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 Se alguém quiser falar alguma coisa Fala para mim no chat Que eu não estou conseguindo ouvir vocês mais Porque eu tive que tirar o fone de ouvido Senão eu vou ficar me ouvindo duas vezes E aí vai ser muito complicado Eu conseguir manter o raciocínio Aí se travar alguma coisa Vocês me avisem Porque aí eu vou ter que sair e entrar de novo Porque desse jeito não vai ter jeito não Olha só Eu coloquei uma tarefa lá Para vocês me entregarem Na segunda vez Que é sobre as mulheres de Atenas Levanta a mão para mim por favor Ou se manifeste aqui no chat Se vocês entenderam a tarefa A mãe me fez Se vocês entenderam a tarefa Se vocês já fizeram a tarefa E eu preciso contextualizar um pouco Beleza, Amanda Moçada Vocês fizeram a tarefa Sobre mulheres de Atenas Amanda, eu acho que não Deixa eu olhar Quer ver? Eu vou compartilhar aqui a tela Aqui Deixa eu ver aqui Ainda Não tem nenhum nível aqui ainda É para entregar Pelo Conexa Não tem nenhum Não, tem Amanda Amanda Henrique Fialho Gustavo Gustavo Agora que eu fiz Gustavo O Gustavo Inglutando meu e-mail Não tem nenhum Depois então Ah, eu vou fazer Beleza Amanda Então beleza Eu já vi lá Então Henrique E o Gustavo Mandaram para mim Tá Olha só Moçada É o seguinte A música Mulheres de Atenas Ela fala sobre Vocês estão me vendo Mais claro Ou mais escuro? Porque eu estou me vendo Claro E eu estou me vendo Mais roxo Vocês estão me vendo Roxo? Escuro? Estão me vendo Esquisitos Deixa eu mudar Aqui Meu Deus Que tempo Agora ficou mais Ficou mais Clarinho Sofia Não fala assim não Agora eu não estou roxo mais Tá Aí Agora eu saí do roxo Agora eu estou Claro agora Estou branquinho Não estou Sofia Gente Que absurdo Olha só Moçada Então vamos lá Então tudo combinado O trabalho é o seguinte Mulheres de Atenas Foi uma música feita Pelo Chico E aí eu queria que vocês Ouvissem Agora para a gente discutir um pouco Inclusive para a galera Que já entregou É Posso corrigir alguma coisa Eventualmente Enfim Então eu vou passar aqui de novo A música Mulheres de Atenas E aí eu queria discutir um pouco com vocês Sobre isso Só que aí eu estou confiando Que a minha conexão Pelo computador Melhorou agora Porque não está aparecendo Um sinalzinho mais De interjeição Então aí eu acho que eu vou desligar do celular Eu vou ficar só no computador Porque aí eu posso me ouvir Bem Eu vou compartilhar então a tela com vocês E aí vocês me dizem Se vocês estão ouvindo ou não a música Deixa eu ver aqui Mulheres de Atenas Do Chico Buarque Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar a propaganda Agora eu vou compartilhar Não, não, não Desculpa Compartilhar Incluir áudio do sistema Agora vai Pessoal Vocês estão me escutando bem? Agora? Beleza Seguinte Eu desliguei o celular aqui Porque o celular está muito estranho É o seguinte Nossa, Sofia mandou 200 mensagens aqui agora Eu estou Estou, estou, estou Agora está ótimo Sofia, viu? Eu fui ali e comprei uma internet de supermercado Não mais de padaria Adorei essa expressão Internet de padaria Não está roxinho mais Olha só, moçada Ô Amanda Conta para nós aí Sobre o que essa música fala É, Amanda mandou Eu pensei que você estava Abriu o microfone Abriu o verbo aí Sobre a sociedade patriarcal Da Grécia Antiga Olha só Quando Essa música foi feita Durante a ditadura militar Tá Tá bom, Amanda Essa música foi feita Durante a ditadura militar E vocês lembram? Beleza Aí quando a Amanda Pega o microfone Ela abre o verbo aí para nós E aí o Chico Buar É um cara extremamente inteligente E vocês sabem disso, né? Tem gente que não gosta Mas enfim Mas o Chico Buar É um cara extremamente inteligente E ele para burlar Para burlar a ditadura E a censura Ele fazia músicas Com duplo sentido E aí ele acabou Publicando essa música E muita gente ficou escandalizada Cara, o Chico Buar Que Tá falando Sobre a Éris Fala, Amanda Tô te ouvindo Bom dia Bom dia Tô te ouvindo? Tô, tô te ouvindo Ok Eu já escutei essa música Milhares de vezes Como você sabe Mas a música Fala sobre a sociedade Patriarcal da Grécia Antiga Porque as mulheres Não tinham direitos Elas eram usadas Apenas como fonte De Ter filho E tipo assim Para criar novos soldados Para a guerra Era permitido Tipo os maridos Traírem as mulheres Mas elas tinham Que ser submissas A ele Elas eram donas De casa E tal E elas tinham Se elas Por exemplo Traísem o marido Elas eram condenadas Eles podiam até matar Elas E elas eram Humilhadas Tinha que ser Em praças públicas Exatamente E aí Qual que é a questão O Chico Buar Ao publicar Uma música dessa No No De ditadura militar Em que prevalecia Também uma compreensão Patriarcal da sociedade As pessoas falam assim Cara De boa Chico Buar Que deve ter vindo Para o nosso lado Então ele está dizendo Olha Mirem-se Pode falar As pessoas naquela época Ainda não sabiam O real significado Da interpretação Da música Sabias indiretas Sobre a época Exatamente O que que acontece O Chico Buar Ele fez Ele utilizou a linguagem Entendimento Da repressão Da ditadura Para justamente Tentar Subverter Aquela ordem Olha só Olha como é que Essas mulheres Em Atenas Ficavam submetidas A esses homens E elas não tinham Direito algum Sofriam Enfim Portanto É necessário Que a gente É um regime Opressor Que efetivamente Tinha em relação As mulheres É claro Que por exemplo A gente não pode Julgar a cultura Passada Com os nossos Valores atuais Nossos valores Do século XXI Inclusive São bem diferentes Dos valores De grande parte Das mulheres Na década De 60 e 70 Eu julgo Eu sei Tipo assim São épocas totalmente Diferentes Mas era uma Pois é A questão Toda é o seguinte Quem 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 sofre Tem pressa Amanda Quem sofre Tem pressa Para ver a mudança Sabe Então É Se colocar Diante De um Poder Opressor É É urgente Né Enfim Olha Tem que acabar Isso aí Mas Como eu sou Historiador E eu não posso Tomar lado O que eu tenho Que dizer é o seguinte Claro Não Tem que tomar lado Tem coisa que eu preciso Tomar lado Por exemplo Eu não vou Tomar nunca O lado Do nazismo Por exemplo Né Mas tem coisas Que eu tenho que Deixar a bola Para vocês jogarem Para vocês chutarem E aí É o seguinte O que que acontece Diante daquele regime Opressor Da ditadura Militar O Chico Buarque Ele publica Faz uma música Lança uma música Para justamente Mostrar Mulherada Olha só Lá em Atenas Aquelas mulheres Ficavam submetidas Ao poder patriarcal Dos homens Olha o que que esses homens Fizeram com a sociedade Portanto Mulherada Acorde Preste atenção No seu protagonismo Necessário E vamos para frente Vamos fazer diferente Né Então essa é a mensagem Do Chico Buarque É que ele está Mandando Na verdade Uma mensagem Para Onde as mulheres Não têm que se inspirar Onde elas não têm que se mirar Elas não têm que se mirar Lá Naquele exemplo Daquelas mulheres Que ficavam oprimidas Principalmente Atenas Porque Por que que ele fala De Atenas Porque Em Esparta Por exemplo A mulher Ela tinha uma participação Inclusive política Melhor Do que de Atenas Atenas A mulher Era uma reprodutora Como a Amanda falou E aí Ela ficava Lá Ela ficava lá Dentro de casa Sofrendo Se submetendo Ao poder masculino Né Bem É É isso Então Com essas informações Vocês têm condições Então De fazer a tarefa Um pouco melhor O que que é Em relação a essas Tarefas Pessoal O que que a gente vai fazer Eu vou Fazer uma correção Com porcentagem Não com ponto E aí Depois a gente vai ver Como é que a gente vai Transformar Isso A gente não tem Uma orientação específica Ainda Todas essas tarefas Que nós fizermos Serão computadas Inclusive depois Eu vou compartilhar Com vocês As correções todas E aí eu vou deixar Tudo bonitinho Na minha planilha Do Excel E aí depois A gente vai transformar Isso em pontos Mais pra frente Tá Quando essa situação toda Se apaziguar Pelo menos um pouquinho Né É Mais alguma coisa Que vocês querem falar Ana Clara Você quer falar alguma coisa Sobre a música Sofia tava toda aí É Entusiasmada também É Você Você Ana Clara Não Sim Sim Não Graças a Deus A conexão voltou Eu fico em desespero Danado Quando a minha conexão Fica ruim Tá de boa Não véi Eu só queria saber Se você queria Contribuir também Mas é o seguinte Depois então A gente pode Enfim Complementar A arguição Aqui da Amanda Que foi excepcional Eu nunca duvidei Da Amanda Nunca duvidei É Vai meninas Vocês querem falar Alguma coisa O microfone Tá aberto Ou se não A gente volta Depois Tá Quando vocês Lerem o texto Quando a gente Enfim Ouça a música Procure mais informações Sobre a música Aí depois Eu chamo vocês aqui Aí a gente fala mais Beleza Combinado Será que vocês Não querem falar agora Tá É Então é o seguinte Deixa eu compartilhar A tela aqui Porque eu preciso Aproveitar Esse tempo Final aqui Pra gente Avançar Aqui no conteúdo Eu tava Moçada Eu tinha parado Aqui ó Eu tinha parado Aqui nesse Ó Não compartilhei Não Eu tinha parado Nesse slide Aqui Sobre o período Clássico É O Da história Da Grécia Antiga É o período Clássico É o período De maior Prosperidade Cultural Econômico Econômica Mais ou menos Mas é um período De grande Prosperidade Política Social De Produção Arquitetônica Filosofia Matemática Astronomia E por aí Conhecimento De uma forma geral Mas é o período Também que acontece A guerra Entre Os Os gregos Entre a guerra Entre Atenas E Esparta Principalmente Chamada Guerra Do Peloponeso Vamos ver os detalhes Disso aqui agora Bem, apresentando Para vocês Esparta Esparta Como eu havia Dito Anteriormente Não tem nada a ver Com essa Atualmente Hoje Esparta Tem sido retomada Como exemplo De masculinidade Pela força Pelo treinamento Militar Enfim Acontece que Esparta É Não tinha Nada disso É claro que O homem Ele Tinha uma Prevalência A mulher Na sociedade Mas Mais pela Força física E pelo desempenho Militar Do que Efetivamente Pela uma Superioridade Masculina Enfim Essas construções Culturais Que nós temos Do masculino E feminino Atualmente São bem diferentes Na época da Grécia Antiga Por isso que a gente Tem que Contemporizar A gente tem que Contextualizar As análises Que a gente faz Do período Lá da Grécia Antiga A gente não pode Querer, por exemplo Que houvesse Mulheres Naquela época Que fizessem Uma militância Tal como as mulheres Fazem hoje É bem diferente O contexto Cultural Enfim Eventualmente Há mulheres E homens À frente do seu tempo Há mulheres e homens Que conseguem Enxergar lá na frente Mas o caso geral É que todo mundo Se submetia Àquela cultura Bem Os espartanos São Eles ficam Ali numa península Que é conhecida Como Peloponeso E Essa é uma região Em que As pessoas Geralmente Têm um comportamento Mais fechado Talvez Por conta Também Da localização geográfica Dos aspectos geográficos Era uma região De difícil acesso Então era mais fechado Até hoje Chama-se De lacônico Aquela pessoa Que é pouco expressiva Aquela pessoa Que é muito séria Geralmente lacônica E os lacônicos Os lacônios Eram aquelas pessoas Que moravam na região Onde estava Esparta Então Esparta Estava numa região Em que as pessoas Eram vistas Como mais fechadas Então lacônico Aquele cara Mais fechado E lacônico Muitas vezes É sinônimo Também De espartano Quem dominou Os primórdios Da organização Da cidade Da organização Da cidade Esparta Foi feito Pelos dórios A organização Social Da esparta Consistia Mais ou menos O seguinte 5% Da população Era espartana Ou era cidadã Então quem Que eram Os espartanos Quem eram os cidadãos Homens Ricos Donos de terras E de escravos Eles controlavam O político E o exército Esparta Então eram só Era apenas 5% Da população Ou seja Era um sistema Ipsis litere Aristocrático Porque aristocracia Significa governo Dos melhores Ora Melhor É também Um atributo Cultural O que é melhor Hoje O que é melhor Naquela época O melhor Naquela época Era aquele Capaz De fazer a guerra Então E também Incomodar a religião E por aí vai Portanto 5% Da população Que morava Em Esparta Era composta De cidadãos E só esses homens Poderiam Tomar decisões Em relação A prática Da guerra Em relação Ao culto Religioso Em relação A Aos julgamentos A produção Agrícola A economia A política De cobrança De impostos E por aí vai Bem Abaixo dos cidadãos Existiam os periecos Os periecos São homens livres Que não se submeteram Ao poder Dos invasores Dórios Esses homens livres Eles não tinham Direitos plenos Porque eles resistiram Embora eles fossem Da região também Eles não aceitaram O domínio Dos invasores Que compuseram Depois Esparta Não eram homens Originários Do local Mas quando chegaram Os tórios Eles não se submeteram Ali Então eles ficaram ali Eram livres Eram comerciantes Eram artesãos Agricultores Mas eles não Tinham direitos Eles não tinham Exerciam a cidadania Cidadania É a plena Consciência Do exercício De direito Cidadão É toda e qualquer Pessoa Que existe Dentro de um corpo Político Que exerce direito Que pratica o direito E que também Pratica o dever Se você tem Aproveitando o sejo Que eu falei disso Nós Por exemplo No Brasil O Brasil É um estado Democrático De direito Significa portanto Que todos Todos E todas As pessoas Que nasceram No Brasil Tem garantia Constitucional De exercício De direito É O O criminoso Mais cruel É um cidadão É Não adianta A gente brigar Com isso A gente pode concordar Ou não Mas isso é O que a constituição Diz Por quê? Porque ele cometeu Sei lá Trinta crimes E aí O que que acontece Esse sujeito Esse criminoso Mais cruel Ele tem direito De um julgamento Isento E neutro Então ele vai A um tribunal E aí eles vão Avaliar os crimes E não Possivelmente Vai ser condenado Então esse é O exercício Pleno de direito O que que a constituição Prevê portanto? Que todos os cidadãos Têm que ter acesso Igualitário Ao direito Ao seu O exercício Direito Acontece que A igualdade jurídica Ela é influenciada Por outras Por outros aspectos Por exemplo Pela questão econômica Pela influência política E pela posição social Portanto O nosso estado De direito E o Rosa Adora O estado de direito Eu sei Até fica emocionado Eu posso sentir Nesse momento Ela está chorando De emoção O estado de direito Que nós temos Por exemplo No país No Brasil Ele Então Ele é exercido De acordo Com Com a conveniência Social Política E econômica Então isso é um problema Que a gente pode discutir Agora De onde que vem a inspiração Para a gente formalizar Um estado de direito Vem da Grécia Antiga E vem de Roma Então isso não surgiu de nada A nossa Constituição de 1988 O nosso estado constitucional Ele não sai do nada Não é a coisa da cabeça Das pessoas Vamos criar um estado de direito Não Eles se inspiram Numa longa trajetória De estados de direito Lá na Grécia Antiga Não havia um estado de direito Para todos os cidadãos Não era todo mundo Que era cidadão No Brasil Hoje Todo mundo é cidadão Lá na Grécia Antiga Não Tá Então por exemplo Os periecos Que estão embaixo Assim Que eram pessoas livres Homens livres Eles não tinham O acesso à cidadania Agora Imagina o seguinte 15% da população 15% Isso O Rosa Sabe disso também Mas dependendo da fonte Que você consultar Essa porcentagem varia 3, 4, 5, 6, 7 Enfim Mas abaixo Dos cidadãos de periecos Existiam os ilotas Os ilotas Eram escraus Pertencentes ao estado Essa ideia De escravidão Que nós temos Contemporânea É bem diferente Na época da Grécia Antiga Tá A nossa ideia De escravidão Moderna Contemporânea É uma escravidão Relacionada A escravização Por meio Do racismo Por meio Da superioridade Sobre a outra Essa ideia Não estava Lá na Grécia Antiga O que você tinha Em relação A Grécia Antiga Não era Especificamente A cor da pele Ou a etnia Mas o local De nascimento Especificamente Por exemplo Se você Nascesse em Tebas E quisesse Ir para Atenas Você Desculpa Ir para Esparta Lá em Esparta Você seria um escravo Por quê? Porque você é estrangeiro Então você Não teria acesso Aos direitos Nem seria livre Porque você Não é cidadão Você não É originário Do Esparta Então toda e qualquer Pessoa que Nascesse Os escravos Dando porrada Nele o tempo todo O cara Ficava livre Na sua vida Ele sabia Das suas obrigações E cumpria Geralmente ele cumpria As suas obrigações Não tinha ninguém Que ficava ali Falando para ele Você precisa ir ali Senão eu vou te dar Uma chicotada Não Os escravos Eles tinham Um entendimento cultural Da obrigatoriedade De determinadas funções Tá? Então eu estou falando Bastante sobre isso Porque A organização social Ela Por mais que a gente celebre Por exemplo A possibilidade de mulheres Darem suas opiniões Entre os cidadãos Não garantia também As mulheres Que se partam O exercício Da cidadania plena Mas a mulher Poderia ser consultada Ela poderia Falar da sua opinião Enfim Principalmente as mulheres Mais influentes As mulheres de homens Mais poderosas Mas não era caso comum Uma mulher participar De todas as discussões E a gente está falando isso Justamente porque Quando a gente se inspira Numa sociedade antiga A gente tem que fazer Os devidos detalhamentos Para não cometer O anacronismo Porque a gente Acaba atribuindo Valores da nossa atualidade À organização política Ou social Do passado O que efetivamente Não é possível Peraí Deixa eu ver só um negócio Não estou vendo Gente do céu Eu fiz uma confusão aqui Não é isso que eu quero Agora que eu consegui Tá Nossa, acabei me empolgando E falando demais Olha só Pois bem Seguinte Eu estava falando Portanto Que a gente não pode Então quando a gente Pensa na Antiga A gente tem que Compreender Nos seus próprios Sabe Bem Aí depois Nos próximos slides A gente vai ver As organizações Políticas Tem um Link Eu deixei aqui No início Do nosso Eu deixei aqui Vou até compartilhar a tela aqui Rapidinho Eu deixei A diferença Entre a educação Espartana E a educação Ateniense Deixe Uma olhada Por favor Nesse Nesse vídeo Porque ele vai ser importante Além disso também Eu coloquei uma questão Uma questão De Escolha Deixa eu ver Quantas pessoas Responderam a minha questão Três pessoas responderam Só três pessoas responderam Três respostas Por favor Subam até Subam até O curso lá Até o início da aula Para vocês Responderem a questão Também que é importante Para mim Para o meu feedback Para eu ver Se vocês estão prestando Atenção na minha aula Ou não E ver quem Que respondeu No final das contas Vou mostrar o seguinte Então Amanhã Sem muitas delongas E também A conexão Vai me ajudar Eu vou avançar No conteúdo Sobre Grécia E aí eu pretendo terminar Se eu não terminar Aí vai ser vídeo aula Aí eu termino Com uma vídeo aula Publico a vídeo aula E depois eu vou para a Roma Quer dizer Depois a gente vai Já Para as apresentações Na quarta-feira Então hoje eu vou colocar Os slides A pedido do meu querido Rosa E vou colocar também As instruções específicas Do trabalho Beleza? Então desculpa Pela conexão ruim aí Espero que vocês tenham Enfim Um excelente dia E que fiquem bem Fiquem saudáveis E até amanhã Grande abraço pessoal Tchau para vocês Foi o microfone Da tchau para mim Não saia antes Falou Edmar Valeu Edmar Tchau gente Tchau Tchau Edmar Tchau Edmar Tchau 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 Tchau